O que a gente está vendo de cenário é nível de preocupação alta, sempre tem, mas está alta, e dado que está alta, a chance de ganhar dinheiro com bolsa também é alta. É música para os nossos ouvintes. A ação incorpora a preocupação do investidor no preço. Como é que você está vendo essa confusão eleitoral, ajuste fiscal, previdência, China, enfim, contigo? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. A ideia com bolsa geralmente é sempre a mesma. Você tem que acabar tendo um comportamento contrário ao que é o humor das pessoas no mercado. Então, quanto mais preocupações a gente tem pela frente, maior é a chance de se ganhar dinheiro com bolsa. Quando tudo estiver resolvido, quando o Brasil estiver com superávit fiscal, a gente estiver reformado a nossa previdência, quando o nosso presidente for ovacionado na próxima reunião do Banco Mundial ou qualquer coisa que seja, quando chamarem ele de Ocara, quando a gente retomar nosso investment grade, e quando a gente olhar para o Brasil, para o futuro e falar assim, agora a gente vai virar Chile ou Estados Unidos, a festa já acabou. Perfeito. Então, já foi. Então, hoje tem muita preocupação se a gente vai ter capacidade de fazer as reformas necessárias, a previdência principal, mas aí tem tributária, tem reforma política, a gente vai precisar privatizar companhias, então não se sabe se a gente vai mexer em Petrobras, vai mexer em Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas tem uns 150 estatais aí. Então, a preocupação é que não falta. Aí, fora do Brasil, temos trade war, né, Estados Unidos e China, você tem a questão de, ali, Turquia, agora, sempre tem o país vulnerável da vez, então, 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, a gente tinha a Grécia, vai sair do euro, vai sair da zona do euro, a gente teve a Argentina, agora tem Turquia, e depois vai ter o país X, Y, Z, sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, o que a gente está vendo de cenário é nível de preocupação alta, sempre tem, mas está alta, e dado que está alta, a chance de ganhar dinheiro com bolsa também é alta. Então, a ação incorpora a preocupação do investidor no preço. Então, a gente acredita que esse ciclo de retomada, de melhora nos preços dos ativos do Brasil, se deu desde o início de 2016, então, lá para janeiro de 2016, a gente começou um novo ciclo de alta. Depois de anos e anos de queda, esse ciclo teve alguns soluços no meio do caminho, como todo ciclo de alta. Então, a gente teve, em 2016, eleição do Trump, bagunçou mercados emergentes no final do ano. A gente teve uma gravação ali no subsolo do Jaguru, em 2017, bagunçou os mercados. A gente teve no final de 2017. Foi relativamente rápido. Rápido, foi rápido. Quem era cotista do fundo, não deu tempo nem de sacar. Nem de sacar. Aliás, o Danilo permite uma história rápida e interessante em relação a isso. Alguns clientes nossos, eles são agressivos, até deixar de ser agressivos. E coincidência, coincidentemente, tinha uma locação no Alasca e pegou aquele período meio tumultuado. E ele, eu, o que eu quero sair? Quero sair, ele disse, não, mas dá um tempo, né? Não, eu quero sair. Como era D-60, ele pediu para sair. D-30. Ele pediu para sair, só que, como você falou, não teve nem de sair. Quando voltou, voltou, inclusive, acima do momento que ele decidiu a saída dele. Então, ele me ligou, dá para cancelar? A gente teve um caso parecido, só que o inverso, né? Você vê que o investidor não está preparado para lidar com muita volatilidade ainda, mas a gente está na luta tentando formar investidores. Então, a gente teve, no começo desse ano, um investidor que ligou e falou o seguinte, olha, nada contra a gestão de vocês, eu até estou ganhando muito dinheiro, muito mesmo, perto do que eu imaginava. Eu não quero perder isso, então eu vou resgatar. Eu falei, ótimo, mando um e-mail, tal, aqui, a gente registra, está feito o resgate. 30 dias, tal. Aí ele falou, tem como fazer resgate antecipado? Eu falei, tem. Você paga 5% e resgata no D3. Ele falou, tá bom, deixa eu pensar. Aí ele voltou, ele falou, não, acho que eu vou para o resgate normal, não quero pagar os 5%. Foi, você que sabe, mas eu vou pensar. Aí ele falou, tá bom. Passou 5 minutos, ligou de novo, eu falei, esquece, não vou resgatar, não, esquece, deixa aí, deixa aí. Então, assim, a pessoa está muito envolvida emocionalmente com o investimento dela. E em ações, não é assim que funciona. Em ações, você constrói depois de muitos e muitos anos. Você vai alternar anos muito ruim, anos muito bons, mas o que importa é o composto disso tudo. Então, voltando nos sustos, a gente está tendo mais um agora, que é a questão, juntou de uma vez só a trade war da China e Estados Unidos, e aí bateu o timing da eleição, mas tudo isso, no nosso ponto de vista, ele é ruído. Às vezes um ruído grande, mas é ruído. Ciclos de bolsa, eles têm uma natureza muito própria e ligado, no caso do Brasil, à recuperação econômica do Brasil e a recuperação dos preços das commodities no mundo. Então, isso é o que, para a gente, mais importa. Então, o que a gente está vendo nos últimos 12 para 18 meses, é uma recuperação constante dos resultados das empresas. Então, o que a gente está vendo nos últimos dias,